Olá, meninas e meninos, iniciando mais um dia aqui, abençoado por Deus. Hoje é quinta-feira, dia 17 do 9 e eu te convido a estar assistindo esse vídeo aqui junto comigo, a passar um pouquinho da sua manhã comigo, nesse vlogzinho de metas do dia, isso mesmo. Já fez a sua listinha? Já viu o prêmio que tem aqui no canal, ensinando a ser mais produtiva aí no seu dia? Eu vou deixar aqui pra vocês o link do videozinho pra vocês estarem indo lá e assistir e ser muito mais produtivo. Também vou te convidar a estar indo lá no meu outro canal, que é Dicas da Rafa, onde eu vou estar te ensinando a ser muito mais econômica no seu dia a dia, dicas de receita fáceis e rápidas. E assim como eu quero economizar bastante agora em tempos difíceis, vai lá no canal e se inscreva que vai ter várias dicas, vai ter vários videozinhos novos com várias dicas pra poder te ajudar aí na sua casa a economizar, a ser muito mais produtiva no seu dia a dia. Então, não percam e se inscrevam lá. Mando gravar esse tipo de vídeo aqui pra vocês da minha meta do meu dia, porque isso me motiva e eu espero que aí em casa te motive também a estar fazendo o seu crochê. Eu já notei aqui no meu prêmio do crochê o que eu preciso estar fazendo hoje. Não viu a minha produção de quarta-feira? Vou deixar a fotinha aqui pra vocês e vai depois lá no videozinho onde eu fiz aqui um total de 155 bruto e ainda consegui lucrar aqui descontando 133 reais no meu dia e 14 centavos, né? E agora o dia de hoje, dia quinta-feira, o que eu tenho que estar fazendo? Tá iniciando aqui uma encomenda de uma passadeira de um metro na cor vermelha. Me dizem aí se o vermelho tá bem difícil achar na sua região. Esse é um coninho que eu tenho há um tempinho atrás aqui, então vou aproveitar e vou fazer essa encomenda dessa passadeira. Aqui com a aplicação da Minnie. Já tem aqui no canal ensinando a fazer o rostinho da Minnie. Também vou deixar o videozinho pra vocês aqui, pra depois tá indo lá assistir se vocês quiserem também se inspirar aqui neste tapetinho que eu vou estar fazendo. Bem, tenho que estar fazendo aqui um kit de geladeira, que é uma encomenda. Eu vou vir mostrando pra vocês, eu nunca fiz esse kitzinho, eu vou estar mostrando aqui pra vocês também essa produção. E aqui um extra, uma pronta entrega. Eu preciso estar produzindo uma pronta entrega. Conforme a minha listinha ali da minha produção, da minha pronta entrega, eu me organizo pra poder estar produzindo uma pecinha de crochê. Fazendo um puxa-saco, um paninho de prato ou até um tapete. Tudo vai depender ali da minha listinha, do que eu preciso estar fazendo aqui pra poder aumentar aqui a minha pronta entrega. Então, minhas metas do dia de hoje, de quinta-feira, são essas. E ao final aqui do meu dia, eu venho mostrar pra vocês se eu conseguir produzir. Agora, eu já vou iniciar aqui a produção aqui da minha passadeira. Eu vou estar pesando aqui pra gente saber. Eu preciso fazer ela com um metro. Vamos ver quantos que eu tenho de barbante. Aqui no valor de 573 gramas. A gente vai descontar o coninho vazio. A gente tem que estar fazendo esse desconto. Então, eu vou ficar aqui com um total de 533 gramas. Então, eu preciso fazer aqui essa passadeira de um metro com 533 gramas. E também vou utilizar aqui o barbante preto de numeração 6. Tá produzindo o rostinho da Minnie. E a agulha que eu vou utilizar aqui nessa produção vai ser minha agulhinha de 3.5 milímetros. Então, já vou dar início aqui na minha passadeira. Nesse, no barbante vermelho. E já venho mostrar pra vocês o resultado de como que ela ficou. Tá gostando desse vídeo? Aproveita e clique aí no joinha que me ajuda e muito. Então, vou produzir e já volto com o resultado. E olha só, consegui finalizar aqui a minha passadeira. Aqui eu coloquei o detalhe como ela me pediu, com a beirinha aqui na cor preta do barbante. Já fiz aqui as aplicações da Minnie. Só ainda não fiz a bolinha. Eu vou tá vendo se ela vai querer com pérola ou com aquela bolinha que a gente faz com a linha Anne. Então, tá aqui já pronto. Eu não vou tá colando hoje. Eu vou deixar pra mim que tá colando amanhã. Porque agora eu vou ter que tá parando aqui a minha produção da minha meta. Porque uma cliente, ela quer a minha sacola do crochê. Se vocês quiserem certinho que eu explico depois num vídeo, eu venho explicando aqui pra vocês. Então, ela vai tá vindo buscar aqui a sacola do crochê. Pra ela poder tá dando uma olhadinha na casa dela, né? Na comodidade lá da casa dela. Então, eu vou parar aqui a produção. Vou montar a minha sacolinha e depois eu volto aqui com as minhas encomendas, com a minha meta do dia. Mas, eu tô muito feliz que eu consegui fazer aqui a minha passadeira. Parei. Já organizei aqui a sacola do crochê pra entregar aqui pra minha cliente. E com isso, também parei e fui tomar um banhozinho. Tomei um banho. Quero tá vindo aqui fazer a minha segunda encomenda. Com essas tampinhas, você pode imaginar. É um pegador de geladeira. Eu nunca fiz esse modelinho. Primeira vez que eu vou tá fazendo. Então, eu vou tá utilizando a linha Anne na cor salmão. Nessa corzinha aqui, ó, 4514. Também a Anne, branco, na cor 8001. Essa aqui é uma sobrinha de uma linha que eu tenho há muito tempo. Eu acredito que seja a linha Duna. Eu vou ver se eu consigo fazer esse trabalhinho com essa sobra. E separei também a agulha 1.75 milímetros. Ou também aqui a minha agulhinha de 2.5 milímetros. Eu vou ver se dá. Qual eu vou tá fazendo aqui? Eu vou pesquisar aqui no YouTube se tem videoaula dessa, nesse pegadorzinho de geladeira. E venho mostrando pra vocês como que tá ficando aqui essa produção. Se eu conseguir finalizar aqui no meu dia. Eu nunca fiz. Ela vai levar um tempinho a mais, né? Porque eu vou ter que tá assistindo aqui a videoaula. Mas assim que eu conseguir achar a videoaula aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição pra vocês também fazerem. Aí, o seu pegador de geladeira. Então, vou iniciar minha produção e logo venho mostrar o resultado final aqui pra vocês. E hoje já é outro dia, lindez. Hoje é sexta-feira, dia 18 do 9. Ontem, quando eu falei que eu ia fazer esses puxadores de geladeira. E eu fui dando uma olhada no YouTube e eu não encontrei a videoaula ensinando a fazer. Então, o que eu tive que fazer aqui pra poder conseguir produzir aqui os meus puxadores, né? O meu kitzinho da geladeira. Como a minha geladeira não tem esse... A minha geladeira é outro modelo, então eu tive que tá adaptando. Fui assistindo vários videoaulas e aqui eu fazendo as modificações aqui pra ficar do jeitinho que eu queria. Então, o que eu tive que tá fazendo? Então, tudo eu tive que tá assistindo várias videoaulas e fazendo todas as minhas modificações pra ficar aqui do meu jeitinho. E o que eu tive que fazer aqui no meu caderninho? Anotar tudinho aqui pra mim não se perder na minha produção aqui do meu kitzinho de geladeira. Aqui eu coloquei a perolinha só pra dar um charminho a mais aqui, ó. Então, eu tive que fazer o primeiro teste, depois consegui fazer as duas. Fiz aqui a minha base. Tem que tá comprando, acho que é aquele negocinho que cola aqui, eu não sei o nome certinho. Se alguém tiver alguma dica de como dá pra mim tá fazendo isso sem tá comprando, eu vou tá adorando saber aqui no videozinho. O meu cachinho de uva, os cachinhos de uva. Eu tinha mostrado pra vocês as tampinhas aqui, ó. Só que eu não utilizei elas. Eu fiz assim e eu tinha um pouquinho de manta, essa mantinha aqui, ó. E eu fui enchendo, então, amei aqui o resultado, ficou bem bonitinho. E eu vou ter que tá montando aqui esse kitzinho. Então, já tá tudo pronto aqui. E a folhinha, ó, também seguindo por videoaula, adaptando. Ficou um pouquinho grandinho aqui, mas eu vou fazer minhas modificações pra tá desmanchando. E eu duro que essa linha que tá aqui não vai dar pra mim poder tá terminando esse kitzinho. Então, eu vou ter que tá utilizando outra linha verde que eu tenho ali. Esse kitzinho, ele me deu um trabalhinho, porque eu tive que pesquisar bastante pra mim poder chegar aqui no meu resultado, né? Então, eu queria mostrar pra vocês que tem dias que a gente faz aqui as nossas metas, como eu fiz aqui do kitzinho de geladeira, né? E eu não consegui fazer. Então, eu não consegui fazer ele e também não consegui fazer aqui a pecinha da minha pronta entrega. Então, hoje, sexta-feira, finalizando esse kitzinho e montando a minha pecinha da minha pronta entrega. Então, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês que nem sempre a gente consegue tá produzindo tudo que tá ali. Como esse kitzinho de geladeira eu nunca tinha feito, eu tive que fazer as minhas adaptações, assisti vários videozinhos. Isso me levou um tempinho, então eu não consegui terminar aqui a produção dele e fazer uma pecinha pra minha pronta entrega. Mas hoje eu já vou tá finalizando aqui esse kitzinho da minha encomenda e já vou tá produzindo uma pecinha aqui pra pronta entrega. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo te motive. Que nem sempre a gente consegue ser tão produtiva, consegue ser tão produtiva no nosso dia. Mas, meu Deus é que consegui tá montando esse kitzinho aqui do jeitinho que eu quero, com muito carinho, com muito amor aqui pra minha cliente. Espero muito que esse vídeo tenha a gente servido de incentivo, que às vezes a metas realmente que a gente coloca pro nosso dia tem vários imprevistos e a gente não consegue tá produzindo. Mas, tô muito feliz que hoje é outro dia e vou conseguir aqui terminar esse kitzinho. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.